Você está com o Windows 11 aí no seu computador e infelizmente ele está travando dentro do seu computador, deixando ele lento, você não consegue abrir programas e outras coisas? Bem, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma dica rápida de uma configuração que você pode fazer dentro do Windows 11 para deixar ele mais leve e fazer com que os seus programas rodem mais facilmente. Seja muito bem-vindo ao canal GearLiveTec, eu sou o Rafael e sem mais delongas vamos iniciar o nosso passo a passo aqui. O primeiro passo é você clicar aqui no menu iniciar do Windows, você vai então procurar a opção configurações, se você não encontrar ela aqui já na janela de ícones, você pode clicar aqui na pesquisa e pesquisar pela palavra configurações. Ao localizar você vai clicar no ícone e aí você vai abrir aqui a tela das configurações do sistema operacional do Windows 11. Você vai então procurar a opção sobre, descer na barra aqui até a última opção. Aqui podemos encontrar o SOB e vamos clicar sobre ele. Nessa nova janela aqui que o Windows vai mostrar pra você, você vai clicar aqui em configurações avançadas do sistema. Você pode minimizar essa outra tela aqui, e agora aqui na tela de propriedades do sistema, você vai vir aqui nesta opção, na guia avançado e depois na guia desempenho vai clicar em configurações. Aqui você vai clicar na opção ajustar para obter um melhor desempenho, ou você pode clicar aqui na opção personalizar e marcar as opções que você mais gosta aqui dentro do Windows. Geralmente as pessoas marcam algumas dessas opções aqui como usar fontes de tela com cantos arredondados, mostrar sombras sobre o ponteiro do mouse e algumas outras aqui para deixar o Windows um pouquinho mais bonito. Mas se você quiser mais desempenho mesmo, você pode deixar esta opção aqui marcada e aí clica aqui em aplicar e depois em ok. Depois você pode dar ok novamente e aí o seu Windows vai estar um pouquinho mais leve e provavelmente você já vai sentir alguma melhora aí no desempenho dele. Se essa dica te ajudou, me dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma dica ou novidade sobre tecnologia que eu estou trazendo aqui todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí abaixo nos comentários. Aqui ficou alguns vídeos para você continuar aprendendo mais com dicas bem legais sobre o Windows, muito obrigado e até o próximo vídeo!